Se você quer começar a gravar suas gameplays de console ou até mesmo transmissões ao vivo do seu computador num cartão microSD, sem precisar de utilizar um software ou seu computador pra isso, hoje eu apresento pra vocês o EasyCap 273A, esse gravador aqui que vai solucionar o seu problema. Com a entrada e saída HDMI, ele te permite conectar uma entrada de vídeo em uma das portas enquanto exibe a informação na porta de saída. Ideal pra você conectar, por exemplo, um videogame na porta de entrada e a sua TV na porta de saída. E aí, com o cartão microSD, você pode gravar a sua gameplay na íntegra. Tudo isso, obviamente, na entrada HDMI e saída HDMI do seu gravador. Quer conectar um microfone pra comentar a sua gameplay enquanto você grava? Perfeito, você pode conectar um microfone ou um headset nesse gravador. Ele conta com uma tela de 3.5 polegadas pra que você veja o que tá sendo gravado e também conta com um controle remoto pra que você possa iniciar, pausar ou parar a gravação. Realmente um ótimo aparelho pra você que faz gravação de gameplay de consoles ou quer gravar sua transmissão ao vivo no cartão microSD, que vai te oferecer bem mais qualidade e uma resolução de até 1080p60. Aqui no ambiente de streaming, a gente colocou o gravador conectado na entrada PGM de um switcher de vídeo. Ou seja, tudo que estiver sendo exibido na transmissão vai ser capturado pelo nosso gravador, seja parte de um stream ou uma stream inteira dependendo aí do tamanho do seu cartão microSD. Então não perca esse lançamento e adquira já o seu pelo nosso site. Também não se esqueça de curtir, comentar esse vídeo se você gostou e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.